Rapaziada E continua bom quando você vai Sinto aquele cheiro que só tu traz Fica tudo pá, 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 pá A boca dele tem a energia Onde os meus versos podem passear E aquela voz que é poesia Que me anestesia quando ouço ele falar Pode vir de madrugada Pode chegar pro jantar Já tô vendo na sua cara Quem sabe canta, esperando se chegar Tudo fica bom quando você vem Sinto aquele cheiro que só tu tem Fica tudo pá, 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 pá E continua bom quando você vai Sinto aquele cheiro que só tu traz Fica tudo pá, 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 pá Na palma da mão, São Paulo, e me acompanha É que é tão lindo encontrar você É como a luz do dia O céu azul e o sol A perfeita harmonia Dona dos meus cantos Encantos por todos os cantos Te ver sorrir é acordar Agradecendo a vida Meu brilho nos olhos Vem o amanhecer A onda perfeita, o quadro de Monet Milagres eu faço Milagres eu faço se for por você Se faço sair de casa, é o melhor E fica bom quando você vem Sinto aquele cheiro que só tu tem Fica tudo pá, 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 pá E continua bom quando você vai Sinto aquele cheiro que só tu faz Fica tudo pá, 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 pá Vem tudo pá, 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 pá Senhoras e senhores, na palma da mão Todo mundo, aê, na palma da mão Canta junto, vem Pá, 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 pá Todo mundo canta junto, aê Pá, 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 pá Aí tá lindo Pá, 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 pá Tão, pão, 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 pão Pá, 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 pá Senhoras e senhores, Priscila Alcântara 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 Obrigado.